Fizemos a última viagem, foi lá pro sertão de Goiás Fui eu e o Chico inteiro, também foi o Capadão Viajeou muitos dias, pra chegar em Ourofim A outrena e passei uma noite, numa festa do divino A festa tava tão boa, mas antes não tivesse ido O Chico foi aliado, por um homem desconhecido Pra quem tem contra boiada, mataram meu companheiro Acabou o São da Viola, acabou o seu Chico Mineiro Depois daquela tragédia, fiquei mais aborrecido Não sabia da nossa amizade, porque nós dois eram unidos Agora Quando fiz seu documento, decortou meu coração Fiz saber que o Chico Mineiro Era meu legítimo irmão Fiz saber que o Chico Mineiro Era meu legítimo irmão Muito obrigado Muito obrigado, obrigado a isso Muito obrigado, felicidade Deus que abençoe Eu não tenho nem ver nenhum pico de vergonha de chorar Fico emocionado mesmo, porque eu me lembrei de todos os meus caminhos A minha infância Que bom As minhas vidas do colégio interno pra minha casa Vocês são uma coisa muito bonita, tem uma coisa linda com o interior Viu? Muito bonito mesmo Coisa de Deus Ninguém toma É um caminho árduo, longo, mal entendido Mas o que interessa é chegar lá, né? E outra, Tuniquitinoco, nós nascemos A família mais pobre que se pode pensar, né? Eu sei Então por isso que nunca sobe nada na cabeça De orgulho, nem nada, nem dinheiro, nem nada Isso aí Com amizade e resolvência da minha Você que é minha filha Eu já vi o disco dele ali, então vai Parabéns Obrigado pelo disco, meu Tinoquinho É Obrigado 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 Obrigado